Olá, o meu nome é Rui Unas e este é mais um 12 à Unas. Meus amigos, esta é uma semana de clássicos. O Porto recebe o Sporting, o Benfica recebe o Estoril e eu recebi duas multas da EML. Um clássico. Esta semana o Benfica recebe o Estoril e eu estou a apostar numa vitória da Águia por 2-0. O Jonas marca 1, o Lima manda 4 para a bancada e aquele rapaz que o Jesus anda a montar as peças marca outro. O Cannelloni, o Linguini, o Tortellini. Ah! O Pizzi. Peço desculpa. Exceto o Ando Flácio, eu não sou muito apreciador da gastronomia italiana. E agora o clássico, Porto Sporting. Há quem diga que a Liga se decida neste jogo, mas também há quem diga 13, portanto não vamos tirar conclusões precipitadas. Para mim, este é um jogo de tripla. Ou o Porto ganha, ou o Porto empata, ou o Quaresma irrita-se e parte o Banco do Juplete. Eu vou apostar na última. E agora vamos ao que interessa. Esta semana o meu Amora joga contra o Arrentela em mais um palpitante derby local. Eu digo que o Amora ganha 2-0. Goulos do veterano Carrinho. O pitbull do sarro. Não é este. Este é o pitbull da Bárbara Guimarães. E, ao que se sabe, nem sequer estava treinado. Ah, cá está ele. Muito melhor. Bárbara, concedo que o nosso Carrilho faz 2 Manuel Marias, mas pelo menos não te manda com filosofia à cabeça. Bem, até para a semana, pessoal. Não se esqueçam de subscrever o canal e de comentar tudo aquilo que eu disse. Ah, por falar em veteranos. Já me ia esquecendo. Quero deixar aqui um alerta a todos aqueles que forem ao Estádio da Medideira. Subam as calças quando forem ao WC, porque a próstata do nosso consórcio, o Show Januário, anda a imitar o Derley. Tenta muitas vezes, mas raramente acerta. E agora sim é tudo. Vá, boas apostas. Eu não me deixei. Eu não me deixei. Obrigado.